Será que vamos voltar a ter água de qualidade aqui na capital? Olha, depois de parte da população de Porto Alegre ter que suportar por quase três meses o gosto e o cheiro adulterado da água, a FEPAM anunciou na tarde desta quarta-feira a causa do problema. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental interditou a Citralic, Central de Tratamentos de Fluentes Líquidos, que trata resíduos industriais e despeja no Guaíba. O motivo é a confirmação de que a empresa é responsável pelas alterações na qualidade da água da capital. A operação de interdição da Citralic tem aval dos órgãos que integram a força-tarefa encarregada de resolver o problema na cidade e que é percebido nas torneiras, principalmente no centro e zona norte da capital.